Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma resenha mais aprofundada sobre esse novo produtinho aqui da Pausa para Feministas para ter blogs que é o SOS Makeup. A Bruna Tavares fez esse produtinho aqui inspirado no famoso Duraline, Duraline da Inglot, né? Que é aquele diluidor, aquele produto que você consegue ressuscitar máscara de cílio ressecada, delineador em gel ressecado Enfim, todos esses produtinhos que vão ficando meio esquisitos e ao invés de você jogar fora, ao invés de você parar de usar você meio que ressuscita aí o seu produto, né? Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe o quanto eu sou fã do Duraline, do Duraline e também gosto muito do diluidor da Fendi Vou fazer comparação do SOS com esses dois aqui assim que eu terminar de falar do SOS Se você curte esse estilo de vídeo, se você tava muito curioso, curiosa pra saber mais, né, sobre esse negocinho aqui Já deixa o seu like, se inscreve no canal também, assim vocês me ajudam muito, muito E aquele aviso de sempre, assistam o vídeo até o final, até o final mesmo Pra você conferir o spoiler do próximo vídeo que vai sair aqui no canal Aqui é nível seriado, sabe? Aqui tá o SOS mais de pertinho pra vocês verem Achei a embalagem super fofa Ela fez como se fosse assim, um vidrinho de remédio, sabe? Veio nessa caixinha aqui, aí ela abre assim, ó E ele veio encaixadinho aqui dentro Esse produtinho tem 10ml Aqui o aplicador dele pra vocês verem Ele tem um furinho no meio, gente Você vira e aí a gotinha cai Já aviso logo que ele rende muito Então assim, uma gota dele já é uma gota grande, sabe? Cai uma quantidade bem generosa Então hoje, quando eu fui usar no meu delineador ressecado Enfim, nas outras coisinhas Eu apliquei só uma gotinha mesmo Hoje, por exemplo, eu usei a base da Candice Berenice no meu rosto E eu fiz o mix com o SOS Porque a base da Candice Berenice Ela pode ficar perfeita no meu rosto Como ela pode, sabe? Ter umas alterações assim de textura Geralmente ela dá muito certo Mas dependendo do clima, ela muda, sabe? Gente, isso acontece com muitas bases Assim, a nossa pele nunca tá do mesmo jeito Então isso interfere, né? No resultado da base Então vamos falar logo dessa primeira função do SOS Que é misturar com a sua base Aquela base que às vezes craquela Aquela base que às vezes é muito pesada pro seu rosto Ele tem uma textura meio assim de olhinho É muito parecido com o Duraline Duraline Cês tão vendo? A textura não tem nada a ver com água Nada a ver mesmo E é bem diferente também do diluidor da Fenty Que é meio branquinho Esse aqui é transparente E tem essa textura de óleo Já adianto que a mistura do SOS com a base Ou com o corretivo Não deixa eles oleosos, sabe? Eu tenho a pele oleosa, gente E o Duraline tem essa mesma textura Que eu falei pra vocês E assim, eu nunca tive esse problema Do produto, sabe? Deixar aquele sebo, aquele brilho Não acontece isso Então é um ponto bem positivo Como eu falei, misturei com a base E apliquei no meu rosto Eu acho que a base assentou muito bem Muito bem mesmo, assim Foi super tranquilo, super fácil A aderência dela, né? No meu rosto Vamos pra segunda função Que é misturar com o seu corretivo Vocês que me acompanham aqui há muito tempo Sabem que eu tenho problemas com corretivo Acumulando aqui nas linhas de expressão Então assim, todo dia Todo dia eu faço o mix do diluidor da Fendi Com qualquer corretivo que eu estiver usando Assim no mês, né? Na penteadeira cápsula Eu vou fazendo o revezamento dos produtos, né? Mas o diluidor nunca pode faltar Por quê? Porque essa misturinha Deixa a textura do seu produto Um pouco mais leve Não senti que alterou a cobertura Então também foi um ponto positivo no SOS Eu usei o corretivo da NARS hoje Ele é um corretivo mais pesadinho Se eu não usar com o diluidor Ele sempre acumula Nas minhas linhas de expressão Aqui, ó Nessa região Hoje eu decidi colocar o SOS direto no potinho Gente, vocês podem fazer isso tranquilamente Se você for profissional Você deposita, né? A quantidade que você quer usar E coloca uma gotinha Faz o mix Tudo certo Sem mistério, sabe? Só que fica a observação Se você for aplicar o SOS direto No seu tubinho Aí você tem que dar aquela chacoalhada Sabe? Assim Pra poder misturar bem Um produto com o outro Quando eu fui aplicar o corretivo aqui nessa região Já senti que o corretivo tava mais líquido Então isso é a maravilha, sabe? Pro seu corretivo não craquelar Indico muito mesmo o SOS pra essa função do corretivo Acho que é uma ótima, ótima opção Depois eu apliquei pó Fiz um contorninho E chegou a hora de usar o iluminador O que que eu fiz, gente? Eu queria muito usar o meu iluminador favorito do momento Que é o da Becca Eu recebi esse aqui da Choice Importados Que é a minha parceira do canal, né? Que vende esses produtinhos e tal Eu não quis depositar o SOS direto no iluminador Coloquei o SOS aqui no dorso da minha mão E peguei com o pincel Depois que eu fui pegando o iluminador E já vim direto aqui aplicando nas têmporas E eu não sei, gente Eu senti que ele deu uma potencializada ainda mais Nas partículas de brilho desse iluminador Que já é muito incrível Mas assim, eu senti uma potência a mais Coisa que também acontece com o Duraline O iluminador, logo que eu apliquei Eu senti uma textura assim, meio cremosinha Depois de uns 3 minutos O iluminador secou completamente no meu rosto E grudou Aprovado nessa função também De potencializar mais iluminador Isso acontece muito com sombra, né? Às vezes tem uma paleta linda lá Tem uma sombra que você gosta Quer usar, mas sei lá Parece que as partículas de brilho Elas não pegam, né? Assim, na nossa pele Então, se você tiver o SOS Ou se você quiser investir É uma ótima função também Sempre que eu faço um olho, gente Mesmo que seja basiquinho Eu aplico o primer de sombra Os meus favoritos É o Paint Pot da MAC E a Sombra Nude Tudo Da, quem disse, Berenice Só que assim, às vezes, né? Depois de um tempinho que você tá usando Depois que você abriu o produto Eles vão ficando mais durinhos Meio ressecados Fica um pouco difícil de você pegar De você manusear Apesar de ser um produto muito bom Então, coloquei uma gotinha do SOS Dentro da Sombra Nude Tudo E na mesma hora Já ficou super cremosinha Super fácil de trabalhar Peguei com um pincel de cerdas sintéticas E apliquei na pálpebra inteira Apliquei o primer também Rente aos meus cílios de baixo Porque é onde eu sempre aplico sombra Não tem jeito Adorei Como eu falei Tem que ser uma gota, gente Se eu tivesse aplicado Duas ou três gotas Ia ter ficado um pouco Melequento demais Então assim Uma gotinha já é o suficiente Fiz um esfumado marrom Rapidinho Basiquinho E peguei aqui O meu delineador Da Inglot O 77 Que tá ressecado Gente, ele tá bem ressecado Eu até parei de usar Eu confesso que tenho dó De jogar ele no lixo Então eu falei Vamos usar o SOS hoje nele, né? Por que não? Ocasião perfeita pra isso Peguei Coloquei duas gotinhas Porque assim Esse potinho da Inglot Ele é muito grande, né? Então eu resolvi colocar logo duas gotas Vim com o pincel Massageando o delineador Antes de aplicar, né? Na pálpebra Ficou uma maravilha Continuou pretinho Do jeito que ele é Quando você aplica O produto ainda tá meio molhado Por causa, né? Do SOS Você tem que esperar uns minutinhos Pra ele secar completamente E ficar opaco de novo Porque ele fica Não muda o acabamento do produto Sabe? Se o seu delineador é opaco Ele vai continuar sendo opaco Mesmo você misturando com o SOS Eu até aproximei minha mão Pra vocês verem Assim como que ele tava ficando Cremozinho mesmo, sabe? Mais cremoso até Do que a textura dele original Pra finalizar os olhos Peguei aqui essa máscara de cílios Que tá ressecada Que é a Better Than Sex Coloquei umas três gotas Do SOS dentro do potinho Acho que foi mais ou menos isso Depois dei aquela chacoalhada Que eu falei pra vocês E a fórmula desse rímel Ficou maravilhosa de novo Assim, eu fiquei impressionada Adorei pra essa função E fica aí essa dica Pra quem quer, né? Ressuscitar aí o seu rímel, né? Ou os rímels Rímels? Por último, o que que eu resolvi fazer É colocar umas gotinhas do SOS Dentro do batom líquido mate da MAC Esse daqui é um dos meus vermelhos favoritos É o Feel So Grand Esse batom tem uma qualidade incrível Só que assim Ele é bem seco, gente Sabe? E eu já tenho ele há um tempo Então assim Eu fui percebendo que a textura dele Foi ficando ainda mais seca Então com essas gotinhas do SOS Eu senti que a textura ficou Tão confortável Tão confortável Depois que ele secou Ele continuou mate Ele não ficou um batom hidratante Nem gloss Nada disso Mas a textura ficou diferente sim E ficou mais fácil de aplicar Então fica essa dica aí Eu sei que tem alguns batons De marcas nacionais Que depois de um tempo Eles vão dando uma ressecada, né? E às vezes você tenta usar Mas ele já tá tão meio Parecendo uma pasta, né? Que você nem consegue mais aplicar na boca Então assim Ressuscitar o seu batom líquido aí Com o SOS Também é uma ótima opção E vamos às considerações finais Eu sei que muita gente vai perguntar Sobre o quesito A prova d'água Porque o Duraline É um produto que transforma Sua maquiagem Em a prova d'água Assim, aquele produto Que não é a prova d'água Vira a prova d'água O SOS da Bruna Ele não promete isso Eu senti sinceramente Uma resistência maior Da base E do corretivo Eu senti que eles duraram Por mais tempo Intactos na minha pele Assim, sabe? Eu fui pra Fortaleza Essa semana Agora, passada E lá é um clima Bem mais quente do que Brasília É um clima muito úmido Então assim Eu suo Eu transpiro muito mais Do que aqui em Brasília Eu sempre tava fazendo mix Com o SOS E eu senti sim Essa resistência maior Não senti que O meu delineador Deslizou, sabe? Ficou bem intacto A base E o corretivo também Por inteiro no meu rosto Assim, no fim do dia Sendo bem sincera O Duraline Deixa assim O produto ainda mais power Do que o SOS Foi um produto Que foi desenvolvido Principalmente pra uso profissional Eu adoro o Duraline Pra isso Mas Eu acho que o SOS Tá quase igual o Duraline Só faltou mesmo assim Ele falar É a prova d'água Pra ser mais resistente Sabe? O valor dele é R$39,90 Assim É um preço legal Pela quantidade do produto Tem 10ml O Duraline tem 9ml Um pouquinho menos, né? Você tem que pensar No que você quer No que você usa Nas suas necessidades Se você trabalha profissionalmente E quer ir logo No produto mais resistente Investe no Duraline Se não é o caso Eu acho que você pode Investir no SOS Sem medo Vai ser um produto Que vai facilitar a sua vida Aí, sabe? No dia a dia da maquiagem E você vai me perguntar Linda? Mas com relação Ao diluidor da Fendi Você sentiu qual diferença? Primeira coisa Textura, gente O SOS tem essa textura Meio oleosinha Já o da Fendi Ele parece assim Uma aguinha Meio esbranquiçada Sabe? Ele é tipo Como se fosse um Creminho mais aguado Essa descrição do produto Tá meio estranha Eu já fiz um vídeo Só sobre o Fendi Vou deixar aqui No box de informação Pra vocês conferirem Lá tem todos os detalhes Eu acho que ele é ótimo Pra todas essas funções Do SOS O da Fendi Acaba sendo um pouquinho Mais caro, né? Do que o SOS Eu acho que eu paguei O que? Uns 60 e poucos reais Nesse daqui Ele vem bem mais quantidade Né? Ele vem 60ml No quesito das funções Os dois estão muito parecidos Porque o da Fendi Também Ele não é um produto Que foi feito Pra transformar os produtos Em a prova d'água Com ele Eu também sinto Essa resistência maior Na base No corretivo Em tudo isso Eu sinto que Os produtos se assentam De um jeito No meu rosto Assim No rosto de outras pessoas Que eu já maquiei De uma forma assim Que, sei lá Aquele produto gruda mesmo Ele não vem escrito assim Produto é a prova d'água Mas eu já fiz o teste Da resistência à água Com ele e tudo Com suor E ele resiste muito bem Eu acho que você vai ter que pensar Também aí No estilo de produto Que você gosta Porque eu acho que Os dois aqui Por serem nacionais Né? Por serem assim Acessíveis Acessíveis que eu digo assim Gente Você consegue comprar Facilmente Pode ser que você não queira Comprar, né? Você não quer pagar um frete E tal Mas como eu falei São nacionais Confesso Que estou usando Mais o SOS Porque eu tô empolgada mesmo É uma novidade Eu gostei muito Dos resultados aí Com todas essas funções Com todos esses mixes Que eu fiz até agora Funcionou muito Deu muito certo Se você tá podendo Gastar menos Investe no SOS Se você tá Podendo aí Gastar um pouquinho Mais Investe no Da Fendi Ou no Duraline Eu, linda Amo diluidores Eu acho que são produtos Que melhoram aí A maquiagem As texturas A gente consegue Consertar, né? Aquela coisa Que tava incomodando A gente Em determinado produto Eles são assim Salvadores Na maquiagem É muito difícil Pra eu falar Esse é muito bom E esse é ruim Porque os três Tem pontos Muito, muito positivos Mas eu acho que ficou clara A minha opinião Sobre cada um deles Se você já tiver testado Algum desses diluidores Me conta aqui Nos comentários O que você achou Se tiver ficado Alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Não esquece De deixar o seu like Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Se inscreve no canal Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Mas a gente sempre gostou De acompanhar Assim, Série Família Desde antes da gente Começar a tentar Porque é um tipo de série Que vai interessar Todo mundo A sua mãe O seu pai Com exceções, né? Mas é porque Geralmente eles colocam Uma família grande Nunca é um filho só Então tipo assim Uma menina tá doida Tá revoltada Outro tá querendo adotar Nunca o enredo tá morto Sempre tem alguma coisa Que vai te prendendo Episódio atrás de episódio E agora na gravidez Mais ainda, né? Sim